Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30. Queridas, queridos e querides, cenas de barbárie ontem na Câmara. O Congresso Nacional virou um ringue, na verdade, virou um matadouro, um espaço onde é assassinada a democracia a cada dia que passa, a cada votação, a cada debate que acontece, onde temas que deveriam ser discussões civilizadas, olha, vamos fazer o aborto ou não, que traga aqui médicos que defendem, médicos que contestam, a questão da liberação da maconha, como funcionam outros países, legislações, resultados, o que deu certo, o que deu errado, se transformaram em guerras de ódio. E o Plínio Theodoro fez uma matéria que está no site da Fórum, onde ele dá o nome aos bois, ele diz quem são os bolsonaristas que atuam na Blitzkrieger fascista na Câmara. E é interessante, porque o Plínio se remete aos soldados descartáveis do Hitler. Eu vou ler aqui uns trechos da matéria e refletir com vocês nesse Fala-Ruvai. Começa o Plínio. Sob efeito de uma antiga versão de Crystal Meth, nome dado à metanfetamina, soldados rasos das tropas de Adolfo Hitler promoviam o que na Alemanha nazista ficou conhecido como Blitzkrieger. Sob efeito da droga, que os deixavam eufóricos e invencíveis, segundo o escritor alemão Norma Weller, autor de Endure Totale Hotche, totalmente adrenalizados, esses soldados descartáveis, lembram-se do Daniel Silveira, aquele soldado raso, bombadão? Pois é. Eles se colocavam na linha de frente das guerras de lâmpadas para defender o governo do mito alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Passado quase um século, Jair Bolsonaro, que até 2018 atuou como párea, destilando ódio, impropério às margens do Congresso, criou a própria horda fascista que invadiu a Câmara dos Deputados para espalhar o terror por meio da violência física e verbal, como se pôde ver nesta fatídica quarta-feira em diversas comissões. Não foram uma só, foi na comissão em que eles levaram a Erundina ao hospital, a UTI conseguiram tirar do Congresso de marca a deputada Luísa Erundina, que está há 42 anos na vida pública, desde 82, quando se elegeu vereadora, depois, em 88, quando virou prefeita de São Paulo. Erundina é um símbolo do respeito à democracia, da seriedade, da inclusão, da justiça social. Saiu de maca, carregada, saiu de cadeira de roda, na verdade, carregada, porque praticamente desfaleceu tamanha pressão e aos constrangimentos que foi submetida. Tentaram agredir o Janones, tentaram agredir... Houve uma agressão verbal à memória do irmão de Sâmia, anteontem. Essa tropa é coordenada à distância pelo capitão e, presencialmente, lá, pelo filho 03, o Dudão, o Bananinha, que não entra na linha de frente, mas fica dando, por WhatsApp, estratégias de atuação para esses parlamentares, principalmente no que eles chamam de pauta de costumes. O bando... A gente vai dizer aqui o nome desse bando, dessa gangue, mas um deles, o Zé Trovão, já admitiu publicamente ter feito uso de cocaína. E eles tratam a questão das drogas e ele vai lá e sai na porrada para dizer que, quando tem essa questão, o cara era viciado. Tem vídeos dele cheirando cocaína. Aliás, o efeito da coca produz um pouco a atuação que eles têm na Câmara. As pessoas ficam irritadas, regressivas, bravas. Cocaína não é uma droga assim, suave como a maconha que você fuma e fica de boas. A cocaína te deixa agitadão. Isso é um pouco, então, não estou dizendo que eles usam cocaína, mas o tipo de ação é de tipo usuário que está sob efeito de alguma droga pesada. Olha só, quem são os bolsonaristas da Blitzkrieg? Nicolas Ferreira, o chupetinha do PL de Minas Gerais, transfóbico, se esconde por trás de um discurso moralista e cristão. É um dos principais soldados. Eder Mauro, PL Paraná, ex-delegado de polícia. Acho que o Eder Mauro não é do Paraná. Acho que o Eder Mauro é do Paraná. Tem um erro aí, o Plínio cometeu um erro. Ex-delegado de polícia se orgulha dos assassinatos à frente da profissão. Ou, entre outras coisas, o Calito Neto disse que o pai dele foi condenado por estupro. A origem já diz muito. É preciso apurar melhor, mas é denúncia feita por Calito Neto hoje no Fórum Zeme. Zé Trovão. Zé Trovão foi enquadrado na Lei Maria da Penha por escancar a noiva. Expulsou ela de casa em 2003, quando já era deputado. E outra, tem vídeos dele cheirando cocaína, assim como se nada existisse na vida. Paulo Bilinski, olha o nível do sujeito. Ganhou fama em 2020 com a controvérsia história sobre a morte da namorada Priscila Delgado Barrios. Ele é bisneto do ucraniano Bodan Bislinsk. Segundo ele, atuou na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffengalizin, batalhão formado por voluntários ucranianos após a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista. Ex-policial, atuou de forma violenta nas comissões. Ele matou a namorada porque disse que tinha sido agredido por ela. É tudo muito confuso. É tudo muito confuso. E aí ele ficou famoso por esse fato. É impressionante. Esse cara virou deputado. Ao ter matado, ficou famoso a namorada. Delegado Caveira, nascido Lenildo Mendes do Santo Sertão. É ex-policial civil e ganhou em homenagem a Punisher, personagem anti-herói da Marvel Comics que atuou como vigilante para combater o crime. Sempre de óculos escuros, busca intimidar adversário e meia-agressões. Abílio Brunini, aquele que vai de pijama, é um dos incitadores da lacração, coleciona acusações de transfobia, gestos altrelados a movimentos nazistas, enfim. E é o cara do pijama. Gustavo Gaia, disseminador, quanto mais de fake news, é egresso dos movimentos golpistas articulados pelo NBL em 2015. Foi acusado de matar duas pessoas por dirigir bêbado pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Por falar, a inglês é o porta-voz internacional da horda e um dos principais incitadores. Além deles, temos a coronel Fernanda, que ontem agrediu a memória do irmão de Sâmia, acusando de ligações com o tráfico. Ela fez também um sinal do gesto nazista, do cumprimento nazista na Câmara ontem. O André Fernandes do Pelle Ceará, aquele que raspa o fiofó. Carlos Jordi, o anão de Jardim, está até meio sumido, chegando a tanta gente ruim na Câmara que ele perdeu um pouco o protagonismo. Felipe Barros, do Pelle do Paraná, Gilvanda Federal, a Júlia Zanatta, a deputada da Tiara, Cabo Gilberto Silva, Sargento Farru, Evair Vieira de Mendes, Coronel Ulisses. E, além disso, tem os incitadores, Marcos Feliciano, o Zucos, Ricardo Salles, Azambele, Bia Kicis, Bibo Nunes, Carolina de Tônio, Alexandre Ramagem, Hélio Lopes, Mário Frias, o Príncipe Luiz Felipe, o Nelson Barbudo, o Marcel Von Hunten do Novo, Maurício Macron do Podemos, Kim Kataguri, Lucas Redeker, Osmar Terra, Pedro Lupion, Felipe Franciscini, Alberto Fraga e Cabo Gilberto Silva. É uma gangue. as pessoas que estão no Congresso estão tirando deputados ortodoxos de direita que tinham ali uma base eleitoral construída a partir de emendas parlamentares, da política até, política mais pragmática, política que não deveria ser adotada para um cargo como deputado, mas sim seria uma política mais de vereador, de cidade, mas eles fazem essa política comezinha, esses aí estão perdendo espaço e vão perder eleição para esses deputados que terão mais votos que eles porque estão deixando eles barbarizarem a Câmara, barbarizarem a Câmara. O que eles estão fazendo é transformando uma lata de lixo à Câmara Federal sob os auspícios do Lira. Lira é responsável por esta gangue. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, 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 tchau.